Coração, já tá aí de Marcondes? Que tens tu, coração, que te feneces, tu que outrora viveste alegremente? Que do cruel, terrível e pungente dilacera-te tanto que padeces? Por que horas e horas te entristeces e palpitas e chora descontente? Não chores, coração, vive contente, pois de amores e vida ainda careces. Já não vive a mulher que idolatravas, por quem de amor sonhando palpitavas. Vê, pois, ó penitente, o que preferes. Amas um túmulo, sonhas um altar, podes morrer e podes ir ainda amar. Diz e tu, coração, que mais tu queres? www.poeteiro.com Amor. Coração.